Magabee, nós fizemos o futuro Em crise está minha vida Eu apanhei este cão Com um mulinho Não, não se deve brincar Só não tem como mais negar Como é que eu vou desapegar Que sonha com ela, sou eu Que sofri por ela, sou eu Tua lambeu o visor do baiga Namorada de seu cumpá É onde magoa É onde magoa É onde magoa E aí onde magoa Tanto me pisam, tanto me fez Só me torturam, mas não aprendo Coração surdo, bomba sozinho Só que no final, acaba sofrendo Que sonha com ela, sou eu Que sofri por ela, sou eu Que é o meu visor, tu vai cá Namorada diz, eu o culpa E aí onde magoa 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 Mágoa Mágoa